Quando você precisa parar de beber e Deus te dá uma ajuda Esse e vários outros momentos divertidos você verá por aqui Sendo tão incríveis que parece até lorota Conheça agora os vídeos que se não fossem filmados ninguém acreditaria Então já vai deixando seu like no início do vídeo e roda a vinheta Toda mãe diz que a hora de comer não é para mexer no celular E talvez esse seja um dos motivos A mulher foi mostrar alguma coisa para seus amigos Quando o aparelho caiu direto no molho borbulhante O pior é que a garota leva um bom tempo antes de conseguir pegar o celular de volta Com grandes chances dele ter sido gravemente danificado Bom, será que sopa de iPhone é gostosa? A tecnologia está tão avançada que hoje dá para usar aplicativos Até para calcular uma jogada na sinuca Aumentando a chance de acertar Porém no caso desse cara não deu muito certo O jogador de Araki faz toda uma preparação para acertar o buraco Mas acaba destruindo um vaso que não tem cara de ser barato Gente mais velha não costuma gostar muito de coisas tecnológicas E esse deve ser um dos motivos Se tivesse jogado como os tiozinhos do boteco Poderia até não acertar, viu? Mas o vaso estaria intacto Agora, na defesa desse pro player Quem foi o gênio que teve a ideia de colocar um objeto de cerâmica Bem do lado de uma mesa de bilhar? Tudo errado O dono dessa motoca foi fazer algumas compras E deixou seu alarme biológico tomando conta do seu veículo Eu já vi de tudo Agora, doguinho Subir na moto e ficar esperando o dono é a primeira vez Ele é bravo, família Ele é bravo, ele é bravo Olha que fofo, mano Jesus Tô vindo pela primeira vez Esse modelo vem equipado com sirene de latidos E mordida de emergência Pra que pagar cara em GPS e alarme Quando você possui um cão desses em casa? Eu não canso de dizer, viu? O melhor sistema de segurança do mundo são os cachorros Seja pra vigiar sua residência ou a sua moto Aqui no Brasil já teve uma polêmica Sobre os entregadores terem ou não de subir até o apartamento do cliente Só que esse mano aqui levou a questão para outro patamar O cara simplesmente está içado na frente da janela do cliente com a mochila térmica na mão Acho que esse daí com certeza merece uma gorjeta O homem que é profissional em rapel faz entregas no seu horário vago Vale lembrar que está usando todos os equipamentos de proteção necessários Garantindo que o seu serviço seja feito e ele não se espatife no chão O vídeo curioso ocorreu em Kiev e além de ser filmado foi testemunhado por vários cidadãos Realmente se não tivessem gravado isso daí eu não acreditaria Aqui no Brasil nós usamos gás de cozinha em botijões de metal para maior segurança Mas tem lugar que a coisa é bem mais hardcore No Paquistão por exemplo Como a população é mais pobre O gás é vendido em um saco plástico Acredite se quiser É comum ver pessoas muitas vezes jovens Carregando sacolas gigantes cheias de gás até suas casas Onde as bolsas são instaladas diretamente no registro que vai ao fogão Geralmente esses sacos duram apenas 3 dias E quando acaba os cidadãos precisam caminhar vários quilômetros para comprar mais O preço da conta de luz meu filho está lá em cima Mas tem sempre alguns pertinho tentando burlar o sistema O morador dessa residência por exemplo Tentou trolar a companhia de eletricidade da sua cidade Escondendo o medidor real e colocando uma foto no lugar Só que acabou sendo descoberto pelos agentes Rapaz o cara deitou o medidor Bateu uma foto dele e colocou aqui É artista o cara olha Ah miserável Na hora que tiraram a tampa do medidor Deu para ver o verdadeiro escondido Enquanto a versão falsa marcava um consumo bem menor do que realmente foi gasto O brasileiro não cansa de me surpreender Esse é o gato de energia mais inteligente que eu já vi na vida O miserável é um miserável Quem aí nunca fingiu estar doente para não precisar ir na escola? Principalmente se tivesse um trabalho para entregar ou uma prova difícil Até aí tudo normal vai Mas esse moleque resolveu ir além de uma simples tosse Eu sou um moleque doido Para faltar a aula O Pimentinha pegou algum objeto com tiagudo E com toda a força que tinha Furou o pneu do carro da sua mãe Se fosse o seu filho mano O que faria? Passaria um mês de castigo? Ele só não lembrou que tinha uma câmera bem na porta da casa Que filmou toda a ação do pequeno melhante Eu vou aqui rapidinho lembrar minha esposa Para tomar o seu anticoncepcional Já volto, tá? Quem trabalha muito Começa a fazer as coisas no automático Só que nem sempre isso dá muito certo A moça estava tão focada na sua função Que confundiu um prato com seu celular E fez aquela higienização no aparelho Usando água e detergente Até que a ficha caiu Quando seu gerente Impedir que você use o celular no expediente Pense que talvez seja melhor assim Agora a coitada vai ter que fazer um extra Para comprar um novo No final das contas Essa funcionária está precisando De uma das duas coisas Ou tratar seu vício nas redes sociais Ou de férias urgente O que está acontecendo aqui? Essa senhora está usando uma lanterna Para enxergar a tela do celular Mas por que? A neta dessa vovó chegou em casa E gravou a cena inusitada Mas o melhor é o motivo A senhora estava usando o apetrecho Para conseguir ler as mensagens Porque não sabia como aumentar O brilho do aparelho A coitada deve ter diminuído sem querer E não conseguiu voltar ao normal Por isso se virou como podia Você pode questionar o seu método Mas não o seu resultado Entre 1945 e 1957 Eram produzidos os tratores Field Marshall Que tinham uma característica única E muito curiosa Para ligar o motor Era preciso usar nada menos Que um cartucho de espingarda Você não ouviu errado O trator só começa a funcionar Depois que o projétil é colocado No local indicado E com um golpe Leve ali de martelo Libera o fogo necessário Para atingir o combustível E fazer o motor funcionar Hoje em dia A gente é Nutella né E consegue sair andando de carro Apertando apenas um botão Enquanto naquela época A coisa era muito mais raiz O dono desses cães Colocou uma placa de madeira Separando os dois canis Porque um deles Estava roubando a comida do outro Porém como sabemos Não existem barreiras Capazes de parar Um bom malandro Depois de acabar com sua tigela O dog esfomeado Não se aguentou E partiu pra cima do tapume Até conseguir alcançar o objetivo A tigela do seu parça Quando viu O dono não acreditou Na esperteza do seu animal Por isso resolveu filmar Para mostrar aos amigos Já que eles não estavam Acreditando hein Mas que bichinho Filha da mãe Olha que bacana Esse cara resolveu ostentar Um portão elétrico Na sua residência E pelo que parece Funciona direitinho né Só no controle remoto Só no controle remoto Não aparece não Burro Esse é o mexerinho Não é o meu Mas ué Por essa eu não esperava Se bem que Se pararmos para analisar Chamar o irmão para abrir É muito mais econômico Não é mesmo? Qual seria a sua reação Ao ser abordado Por um urso selvagem? Provavelmente ficaria paralisado De medo E foi o que aconteceu Nessa trilha O urso se aproximou De duas amigas Que caminhavam E começou a cheirar E beijar uma delas Com certeza Não passou nem Wi-Fi viu Geralmente esses bichos São muito agressivos Mas esse Além de jovem Deve estar em um local Onde é comum Interagir com humanos E por isso Agiu dessa maneira pacífica O que não deixa De ser Assustador Afinal de contas São algumas centenas De quilos E vários dentes Afiados Vendo um cangote Ainda bem Que tudo deu certo E o Zé Coméia Não machucou as mulheres Quem diria Que existiria Um urso Tão simpático Com humanos Pescaria Pode ser surpreendente Já que nunca sabemos O que irá ser pego Pelo anzol Esse casal Por exemplo Estavam tentando Fisgar algo Na praia E depois De algumas tentativas A moça Até conseguiu Fazer uma captura Das boas Mas eles nem esperavam O que conseguiriam Pegar logo em seguida Nada menos Que um tubarão Mano como assim Ela capturou Um filhote De tubarão De um tamanho Bem considerável Ali perto da orla Porém Apesar da conquista Não ser para muitos Como se trata De pesca esportiva Eles devolveram O animal Para as águas E quem sabe Daqui uns anos Vão poder capturá-lo De novo Com o dobro Do tamanho Incrível né E sabe o que vai ser Mais incrível Você se inscrever No canal Sério Não custa nada E de quebra Você me ajuda A chegar a 6 milhões De inscritos Combinado Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Até o final Não esqueça De deixar seu like E aí na sua tela Tem os últimos vídeos Lançados pela Monarch X Que estão sensacionais Vejam depois do outro Que você dá uma força Beleza? Então é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau